Abriram em 1 João, capítulo 3, a partir do verso 1º, lemos assim, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amém, meus irmãos, vamos orar mais uma vez, ore pela minha vida, para que Deus fale ao seu coração, através de mim, e ore por você, para que você saia daqui diferente, para que Deus acrescente algo, que você entenda que Deus falou com você nessa noite, amém? Ouve Pai, a oração dos Teus filhos, nós somos Teus filhos, e queremos viver um tempo aqui, diretamente na Tua presença, em comunhão, ouvindo o que o Senhor tem para nos dizer. Por isso, meu Deus, que não sejam simplesmente eu aqui ministrando algo, mas que a Palavra venha diretamente do Teu trono, meu Pai. Tem misericórdia da minha vida, porque sou falho, o Senhor bem sabe. Tem misericórdia da vida dos meus irmãos, que haja fome e sede no coração deles, por mais do Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Irmãos, hoje é um dia dos pais, e essa é uma data interessante, para quem vive em família, principalmente quem ainda tem criança, é sempre um momento de afeto, de algo diferente, de honra a se viver em família, mas, no tempo que a gente tem vivido, as escolas, elas têm optado por algo diferente, porque muitas famílias não têm o Pai na sua estrutura. Isso é uma coisa triste, mas é uma realidade, então, muitas vezes, esse momento de dia dos pais, na escola, causava muita tristeza, muita dor, para aqueles filhos que não tinham Pai. Entretanto, meus irmãos, na igreja de Jesus, a coisa é diferente, sabe por quê? Porque aqui a gente aprende, que se nos faltou paternidade nessa terra, que nós temos um Pai no céu, que supre todas as nossas necessidades. Eu conheço homens que são excelentes pais, que não tiveram pais, mas receberam de Deus, a paternidade que lhes faltava, e hoje conseguem exercer paternidade. E até para aqueles que, de repente, têm uma necessidade maior de algo palpável, sabe? Que sentem assim, de repente, ah, eu tenho meu Deus, que é meu Pai, mas eu sinto falta de um Pai humano. Aqui, na igreja do Senhor, nós temos um monte de Pai emprestado. Tem tanta gente aí, que chama Sérgio, por exemplo, de Pai. Cadê o irmão Sérgio, né? Fala Pai Sérgio, acha engraçado. Porque encontraram nele uma figura paterna. O meu Pai é Pai para uma porção de gente, eu não tenho problema nenhum com isso, não é? Vocês podem pegar meu Pai emprestado, quanto quiser, como Pai mesmo, porque é um excelente Pai. Então, a igreja de Jesus, ela vem suprindo essas coisas, por quê? Porque Deus coloca paternidade em nós. E essa mensagem de hoje, é sobre o nosso Pai do Céu. E dentro desse versículo, às vezes acontece de eu pregar por textos bem longos, já aconteceu de eu pregar num livro inteiro na Bíblia, resumindo, né? Em 40 minutos de mensagem. Nessa noite, eu quero trazer uma reflexão com vocês, um pedacinho desse versículo. Que diz assim, de fato, somos filhos de Deus. Vamos repetir isso. De fato, somos filhos de Deus. Isso é muito forte. E eu vou explicar para vocês o porquê. Porquê que, de repente, João vira e faz essa fala no meio do versículo, frisando. Eu entendo, meus irmãos, que às vezes a gente usa tanto a expressão de filhos de Deus, que a gente acaba meio que, eu não diria banalizando, mas usando sem um entendimento pleno do tamanho do que isso significa. Você entender que existe um Deus, e que você é uma criaturinha tão minúscula, é filho dele. Vamos pensar um pouquinho, nesse início da mensagem, numa coisa que é muito dito na Bíblia, que são as grandezas de Deus. E uma maneira da gente entender, ou tentar entender, porque está acima do nosso entendimento. A gente tentar entender as grandezas de Deus, é a gente olhar, de repente, para a criação dele. Você já parou para pensar no tamanho do planeta que nós vivemos? A nossa geração tem mais facilidade com isso? Eu sei que muitos de vocês já olharam o globo terrestre e tentaram ver onde você mora, e você não ia achar a sua cidade, não é? E, de repente, ver um mapa, um mundo, um mapa do mundo, e tentar achar ali o Brasil, e tentar achar a sua cidade. Ou, os mais modernos pegarem um aplicativo do globo terrestre, o Google Earth, e dando zoom, e dando zoom, e dando zoom. Às vezes, a gente passa dias viajando dentro do Brasil, e vai olhar no mapa do mundo. A distância que a gente percorreu não é nada, perto do tamanho do nosso planeta. O nosso planeta é algo tão grande, meus irmãos, que, em milhões e milhões de anos de história, o ser humano, ele só foi conseguir uma expedição, dar uma volta completa no globo terrestre. Já era mais de 1500 depois de Cristo, acho que 1522, que a primeira expedição conseguiu fazer essa façanha. Antes disso não tinha tecnologia de navegação para isso, antes disso não tinha mapa. Aliás, eles estavam construindo mapas naquele momento, de tão grande que é o nosso planeta. E quando a gente pensa no tamanho do nosso planeta, outra coisa importantíssima para a gente, é entender quanta gente tem nesse mundo, e de repente você ser chamado filho. Você tem noção de quantas pessoas existem no mundo hoje? Ninguém tem, existem estimativas, não é? Quantas pessoas você acha que tem nesse mundo? Ainda bem que Aleph está lá para trás, senão ele ia começar, né? Dar cola para vocês. Estima-se que nós já tenhamos passado de 8 bilhões de seres humanos nesse planeta. E é complicado também a gente falar em números grandes demais, porque você nunca contou, por exemplo, 1 bilhão de feijões. Bilhão é um número muito grande, que às vezes a gente usa naturalmente, mas não tem noção do que é bilhão. E a Terra hoje tem, tipo, mais do que 8 bilhões de pessoas. Para você entender, eu fiz um cálculo. Imagine você que eu bote um ser humano deitado assim, e outro na frente dele, tipo, cabeça encostando com o pé, e vou fazendo uma fila, uma fita gigantesca, com esses 8 bilhões. Deixa eu perguntar, você acha que daria uma volta inteira no planeta? Porque o planeta é muito grande, né? Quem acha que daria uma volta no planeta? Levanta a mão. Quem acha que daria mais de uma volta no planeta? Pois bem, se o chat GPT não calculou errado, porque eu mandei ele fazer a conta. Essa fita gigantesca de 8 bilhões de pessoas, mais ou menos com 1,70 de altura, tem uns mais altos, outros mais baixos, a gente joga uma média de 1,70. Daria 340 voltas no planeta Terra. 340. Porque o nosso planeta é grande, mas a gente tem muita gente. E se a gente pensa que o nosso planeta é grande, que tamanho você acha que tem o Sol? Eu vi uma comparação uma vez, que eu achei muito interessante, trabalhando com proporções para a gente conseguir entender. Porque a gente vê, às vezes, num livro escolar, o desenho do sistema solar, e está o Sol do tamanho de uma bola de futebol, e a Terra do tamanho de uma bolinha de gude. Mas não é assim, é porque tem que caber tudo numa página, gente. Você sabe qual seria a proporção correta? Se o Sol tivesse o tamanho de uma bola de futebol, o tamanho do planeta Terra, seria a cabeça de um alfinete. E uma cabeça de alfinete a que distância? Aproximadamente 20 metros dessa bola de futebol. Para você entender o tamanho das coisas que estão muito acima da nossa capacidade de mensurar. Uma bola de futebol, 20 metros depois, uma cabeça de alfinete azul, porque o nosso planeta é azul, não é? Essa é a proporção. Mas então que tamanho tem o sistema solar? Se a Terra está a uma distância de 20 metros dessa bola de futebol, o sistema solar tem quilômetros. Se o Sol é do tamanho de uma bola de futebol, na nossa proporção. Netuno está a 2 quilômetros, meus irmãos. Você consegue ver uma bola de futebol a 2 mil metros? Se fosse o Sol, você veria, no escuro, não é? E aí, com toda a tecnologia desenvolvida de observação astronômica, equipamentos, telescópios, cálculos matemáticos, de matemáticos avançados e tal, ao longo da história da humanidade, descobriu-se que, na verdade, o nosso sistema solar, ele faz parte de uma galáxia. E que essa galáxia, ela foi dada o nome dela de Via Láctea, que você já deve ter ouvido falar. Mas vamos trazer para a nossa proporção. Se a Terra tem o tamanho de uma cabeça de alfinete e o Sol, 20 metros depois, uma bola de futebol, qual é o tamanho da nossa galáxia? Quase 1.500 quilômetros. É tipo, a bola de futebol está aqui em Nova Almeida, mas você passa Salvador, na Bahia, passa Sergipe, vai embora. Esse é o tamanho da nossa casa, da nossa galáxia. E se eu disser para você que no universo observável, ou seja, aquilo que dá para ver do planeta Terra, estima-se que nós temos, até agora, três trilhões de galáxias. Não dá nem para eu chegar nesse cálculo, de tentar imaginar para vocês o que é trilhão, eu não dou conta. Três trilhões de galáxias. Imagina, meus irmãos, a grandeza, o tamanho disso tudo. E aí eu viro para você e falo, existe um ser que fez isso. Você nunca mais vai cantar a música, meu Deus é um Deus grandão no culto das crianças, do mesmo jeito. A gente canta profundo como um submarino. Esse pedacinho maior que o universo, você pode cantar, maior que o universo. O universo é algo que Deus resolveu um dia, foi lá e fez. Se o universo é tão gigantesco, imagina o Deus grandão que fez esse universo. E olha que eu estou falando para vocês, de questões espaciais, mas se a gente for falar de tempo, é muito mais louco. Porque, meus irmãos, o brilho de boa parte das estrelas que nós olhamos no céu, são de estrelas, que elas já morreram, mas elas estão tão distantes, que a luz dela viajando na velocidade da luz, no vácuo, está chegando agora, aqui para a gente. O nosso Deus é chamado de um ancião de dias, não é à toa. O nosso Deus, Ele não é só muito antigo, Ele está acima do tempo, porque Ele criou o tempo. A Bíblia fala, de eternidade a eternidade, e Tu és Deus. Ele está acima dessa contagem cronológica nossa. Então, como pode, gente, alguém tão grandioso, alguém acima do tempo e do espaço, detentor de toda a sabedoria e inteligência do mundo, e você, um pedacinho de poeira espacial, nesse incrível pontinho azul, cabeça de alfinete, não é? Virar e falar assim, ô pai, me ajuda para esse ônibus andar mais rápido, para eu chegar no meu trabalho? É nessas horas que o ateu pira. Porque como é que pode uma coisa tão grandiosa, sabe? E quem entende um pouquinho de alguns ramos de ciência, é tipo, não sei se você já teve contato com essas ideias da teoria do caos, de sistemas complexos, como está tudo interligado. Você já viu isso, pelo menos na ficção científica, o chamado efeito borboleta? Uma borboleta bate asas no Brasil, chove no Japão, está tudo interligado. como é que o ser humaninho, vira para Deus, enquanto está dirigindo o carro, e está indo para o centro da serra, e fala assim, Senhor, arruma uma vaga para mim, estacionar. Eu ainda vou, meus irmãos, eu tenho um salmo para isso, eu vou assim, preparas uma vaga perante mim, na presença dos meus adversários, porque eu sou ruim de volante, vocês sabem disso, eu preciso de uma vaga assim, preparada por Deus, gente, Deus do universo, criador de todas as coisas, sabe, eu nasci ontem, vou morrer amanhã, veja, quão grande amor, nos tem, dado o Pai, a ponto, de sermos chamados, filhos de Deus. A Bíblia fala para a gente, que ser filho, não é para qualquer pessoa, ser filho, é dado somente, para aqueles que receberam a Cristo, isso está lá em, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, não existe isso, de que todo ser humano, é filho de Deus, todo ser humano, é criação de Deus, Deus tem amor, por toda a criação, mas isso, de ser um filho de Deus, é algo, que é dado, pela fé, para aqueles, que receberam a Cristo, como Senhor, o versículo diz, a todos, quanto receberam, deu-lhes o poder, de se tornarem, filhos de Deus, presta atenção, nessa palavra, poder, ser filho de Deus, é um poder, é um poder, está acessível, para a humanidade, nem todos eles, chegaram a isso, mas quem chegou, recebeu, o poder, de se tornar, filho de Deus, e aí, João vira e fala, olha, vejam, com grande amor, nos tem concedido o Pai, a ponto, de sermos chamados, filhos de Deus, chamados, por quem? está onde João tirou, que a gente é chamado, filho de Deus, vou contar para vocês, o próprio Deus, ele resolveu, entrar no tempo, e no espaço, e se tornar gente, num período, que a Bíblia descreve, como plenitude dos tempos, exatamente o momento, que tinha que acontecer, ele vem para a terra, como um bebê, e ele cresce, se chamando, mesmo sendo Deus, se chamando, de filho do homem, que é uma gíria do céu, para descrever seres humanos, sabe, filho do homem, e ele vira, e ensina, que nós temos um Pai, e que a gente deve orar, chamando o Pai, nosso, e, é ele que ensinou João, que era aluno, desse, Deus feito gente, o mestre Jesus, que entendeu, que nós somos chamados, pelo próprio Deus, de filhos, de Deus, e aí ele fala assim, de fato nós somos, o que que isso quer dizer, meus irmãos, alguém já falou, algo para você, que lá no fundo, do seu coração, você sabia, que era verdade, alguém vira para você, e fala assim, rapaz, você está gordo, aí você por fora, fala está queimado, mas por dentro, você fala, de fato eu estou, aí, o seu marido, minha irmã, vira para você, e fala assim, nossa, mas você é linda, aí você fala, obrigada, e por dentro, fala, de fato eu sou, aí tem que ter uma autoestima, e tem que ser, é assim mesmo, de fato eu sou, e João, manda uma carta, e diz assim para a gente, veja com grande amor, nos tem concedido o pai, a ponto de sermos chamados, filhos, de Deus, aí eu imagino o João, dando um sorrisinho, no canto da boca assim, e de fato nós somos, desfruta, da paternidade de Deus, sobre a sua vida, porque isso é uma coisa maravilhosa, eu quero dar três dicas rápidas para vocês, para aprenderem a desfrutar disso, para dizer que é filho de Deus, não virar simplesmente uma palavra na sua boca, primeira coisa que tem a ver com tudo isso que eu disse, tenha consciência do tamanho, do privilégio disso, de entender quem é Deus, para você poder virar e falar, eu sou filho, eu não era, mas eu recebi um poder, de me tornar um filho, e características do pai, agora estão sendo geradas em mim, se você continuar lendo o texto, você vai entendendo, o que que essa filiação de Deus, vai fazendo em nós, vai mudando a gente por dentro, e a gente não vive mais no pecado, como a gente já viveu, porque agora, usando poeticamente, é claro, o DNA de Deus, está agindo em nós, tenha consciência disso, a segunda coisa rápida, que eu quero falar para vocês, é que muitas vezes, a gente acha que porque Ele é Pai, Ele vai se mover, simplesmente, porque nós temos necessidade, mas geralmente, Deus não se move, pelas nossas necessidades, Ele se move pela nossa fé, Deus responde a fé, e você como filho, você se tornou filho, por meio da fé, e você usufrui, dessa paternidade de Deus, na sua vida, com todas as coisas, que a Bíblia ensina, a respeito disso, por meio da fé, simplesmente, por meio da fé, e você precisa, colocar isso em prática, sabe, outro dia, eu vi um vídeo, depois me mandaram, também esse vídeo, acho que os crentes, viram bastante esse vídeo, que é de um rapaz, falando assim, nossa, eu estava tão cansado, ontem, que eu virei para Deus, falei assim, Senhor, a mesma oração de ontem, em nome de Jesus, amém, e dormi, aí a galera, riu daquilo, eu rio daquilo, né, e eu super entendo, mas é aquela mentalidade, que muitas vezes, a gente carrega, do, já paguei o meu de hoje, sabe, do, do vir na igreja, já vim uma vez na semana, e oi, tá bom, já orei uma vez, e tá bom, e não entendeu muito bem, a questão do relacionamento, da proximidade, e do exercício, da sua fé com Deus, Deus, não vai responder, simplesmente, a sua necessidade, Ele vai responder, a sua fé, não é você olhar, Deus está vendo, o que está acontecendo, não faz nada, criatura, vai orar, de uma forma diferente, vai colocar mais fé, nisso que você está falando, diante de Deus, e tudo isso, nos leva, meus irmãos, para a terceira coisa, terceira dica, que eu quero dar, para vocês, nesse momento, que é basicamente, o seguinte, o filho, que está mais perto, do pai, ele tem privilégios, que os de longe, não tem, e muita gente, vai dizer, que é filho de Deus, mas não desfruta, de coisas, que outros desfrutam, eu sempre me lembro, de uma época, em que os meus pais, eram meus vizinhos, de muro, e às vezes, no meio da tarde, a minha mãe, ligava e falava assim, acabei de assar um bolo, vem para cá, que ela sabe, que a Jennifer, gosta muito de bolo quente, então era ali, na hora que tinha acabado, de ser feito, então ela ligava, e falava, vem para cá, e a gente ia para lá, e a Jennifer, ia comer a bolo ali, feliz da vida, isso quer dizer, que os meus pais, me amam mais, do que os meus irmãos, não, quer dizer, que eu sou vizinho, e meus irmãos, estavam a quilômetros, de distância, Deus não tem filho preferido, entretanto, alguns filhos, estão mais perto, e outros, estão a quilômetros, de distância, e o ensino da Bíblia, em todo o tempo, é que a gente deve, se achegar a Deus, e Ele se chegará, a Deus, existem meus irmãos, bênçãos tremendas, da parte de Deus, para o filho, que está perto, do pai, um exemplo, mais forte, que nós temos, nas escrituras, eu diria, que é, de Marta e Maria, aquelas duas irmãs, que Jesus chegou, com seus apóstolos, um dia, na casa delas, e Marta, ela se levantou, para fazer a refeição, para cuidar das coisas, para receber bem, a eles, enquanto Maria, ficou sentadinha, ouvindo aquilo, que Jesus estava dizendo, e aí, Marta de lá, começou a achar ruim, e falar, ó Jesus, fala com Maria, para vir me ajudar, é muito irmão isso, né? Tudo eu, tudo eu, e por aí vai, e de repente, Jesus vira para ela, e fala assim, ô Marta, você está distraída, com muitas coisas, entretanto, só um é importante, a Maria, escolheu a boa parte, e isso, não vai ser tirado dela, olha gente, eu, eu digo para vocês, para o tipo de casa, que se tinha no oriente, naquele período, o tipo de telhado, o tipo de parede, é impossível, que Marta não estivesse, até ouvindo, os ensinos, enquanto estava ali, fazendo almoço, quem é que ouve pregação, enquanto, lava vasilha, faz comida, né? Eu faço isso, vou lá fazer janta, e estou lá, ouvindo, mas não é totalmente diferente, quem está sentado, na primeira fileira da igreja, assim ó, recebendo o que está sendo ensinado, é outra vibe, Marta estava distraída, com muita coisa, Marta estava distante, do que estava acontecendo, mas em Maria, havia uma sede, muito grande, Maria, estava mais próxima, de Jesus, e eu quero que você, entenda bem isso, porque as vezes, você deixa de, estar mais perto de Jesus, por diversas coisas, que para você, são muito importantes, que para você, são talvez, essenciais, e Jesus fala, só uma coisa é importante, o resto é detalhe, o filho, que está mais perto do pai, ele, desfruta, ele escolheu, a boa parte, e isso não vai ser, tirado dele, e para, encerrar, essa mensagem, eu quero, eu quero simplesmente, orar por duas situações, vocês sabem, eu me movo, sempre de maneira, evangelística, eu não aceito, alguém indo para o inferno, na minha frente, sem dar a chance, de aceitar Jesus, você que ainda, não recebeu o poder, de se tornar filho, e está olhando, para tudo isso, que eu estou falando assim, com o olho comprido, sabe, eu queria, eu queria ser filho também, essa noite, você receber a Cristo, como seu Senhor, e ter um pai, na sua vida, arrependa-se, dos seus pecados, entregue a sua vida, para Jesus, e ao mesmo tempo, essa mensagem, é para você, filho de Deus, eu quero que nessa noite, você dê um sorrisinho, de canto de boca, e fale por dentro, de fato eu sou, chega pertinho do pai, pela fé, sabe, se aproxima dele, se aproxime dele, e tenha uma vida, totalmente diferente, vamos orar, se coloca de pé,